Estádio Municipal Oizidorão Mariciará 23 do 12 de 2020 a obra em andamento creio que mais de 70% já esteja concluído e aqui estamos aqui mais uma vez mostrando a vocês aqui show de bola nosso querido estádio Municipal Oizidorão ali ao fundo está a igreja Batista do Caminho do nosso amigo Juscleudo aqui é o nosso palco de alegria onde os umarienses podem admirar o futebol que é referência aqui na região futebol mariense estádio Municipal Oizidorão aí para vocês galera desde já agradeço a vocês aí pela pela atenção pelo carinho que vocês têm com a nossa página O Maria Esportiva e a todos que compartilham, que curtem, que comentam nossos vídeos aí na página eu agradeço de coração está aí o nosso estádio Municipal Oizidorão um abraço a todos